Tudo bom, galera? Boa noite. Beleza? Muito bem-vindos. Muito bom ter vocês por aqui. Beleza? E essa noite a gente quer falar sobre esse tema, que é empresas do futuro com cultura do passado. E basicamente o que a gente quer discutir aqui é se a gente está conseguindo ser tão disruptivo na forma que a gente conduz as nossas empresas, na forma que a gente lidera os nossos times, do mesmo jeito que a gente quer criar os nossos produtos, os nossos serviços. Então, essa noite, para a gente começar, eu queria fazer três perguntas aqui para vocês. Não precisa responder, na verdade, não precisa levantar a mão, não precisa fazer nada disso, eu não vou ser esse cara, mas eu vou fazer algumas perguntas e vocês só refletem sobre isso e a gente vai conversar sobre isso mais hoje à noite. Beleza? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é qual é a função de um escritório hoje? É um local onde a gente pode controlar tudo, observar o que as pessoas estão fazendo e a gente ajustar os projetos, caso eles saiam da rota? Ou será que ele é um ambiente agradável, que inspire, gere conexão e que tenha toda a estrutura necessária para a gente fazer o nosso trabalho? Então, é só pensar. Não sei qual a resposta de vocês, mas se for a letra B, eu acho que tem outras formas de a gente fazer isso. A segunda pergunta é, por que a gente está criando hoje em dia espaços cada vez mais descontraídos? Aqueles espaços de puff, mesa de ping-pong, etc. Será que é para a gente fazer com que as pessoas não queiram sair daquele ambiente de jeito nenhum e ficar lá 8, 10, 12, 16 horas diariamente naquele local? Ou será que é para a gente permitir momentos de descontração, de descompressão, para essa galera renovar as energias e voltar para o trabalho? Então, não sei qual a resposta de vocês, mas se for a letra B, talvez a gente tenha outras formas de fazer isso. E a última pergunta aqui é, por que as startups hoje se organizam cada vez mais em formato de squads? Será que é para a gente prender as pessoas com diferentes habilidades dentro de uma sala por longas horas, porque é só assim que a inovação acontece? Ou será que é para a gente formar equipes multidisciplinares, extremamente alinhadas e com autonomia para encontrar soluções para o nosso problema da empresa hoje? Então, também não sei qual a resposta de vocês, mas se for a letra B, talvez a gente tenha outras formas de fazer isso. E aí, a minha missão essa noite é justamente mostrar para vocês que é possível trabalhar remotamente com a equipe de vocês, gerando inovação, gerando resultados positivos para a empresa de vocês, mas sem a gente abrir mão do bem-estar das pessoas. Então, sempre que a gente fala de trabalho remoto, a galera já faz aquela cara feia, e fala, cara, isso aí não funciona não, isso aí não funciona para mim. Tem um monte de medos relacionados, a galera não vai trabalhar duro, trabalhando dessa forma, a gente não vai conseguir, as pessoas demoram muito para absorver a cultura da empresa, porque elas não encontram as pessoas, etc., e isso demora para acontecer. quando eu precisar de uma informação urgente, o que eu vou fazer? Eu não vou ter acesso a essas pessoas, e aí, o trabalho vai parar para acontecer? E muita gente acredita que a inovação, de fato, ela não acontece em times distribuídos. A galera normalmente fala, cara, para alguns tipos de serviços, tudo bem, isso é legal, a gente delega lá, mas para a inovação, não, isso aí não rola. E o que a gente acredita, é que se os líderes, eles estiverem cada vez mais confiantes para trabalharem com equipes distribuídas, automaticamente, eles têm muito mais possibilidades de contratação. Com mais possibilidades de contratação, você consegue filtrar muito melhor as pessoas que vão trabalhar com você, então, você consegue ter melhores profissionais. Esses profissionais trabalhando de lugares onde eles se sentem mais felizes e produtivos, o resultado que a gente vê disso, acaba sendo melhores resultados para a sua empresa. E aí, eu acho que hoje em dia, a gente nunca ouviu tanto falar sobre essas coisas, seja com amigos, seja da empresa, seja nos jornais, a gente está ouvindo o tempo todo isso aí, teletrabalho, home office, co-working, nobadismo digital, redes distribuídas, blockchain, e eu acho que isso nos indica alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo, e a gente, como líderes, como empresas, a gente precisa prestar atenção para isso daqui. E a gente acredita que o futuro do trabalho, ele é ser office, e o que é ser office para a gente? A gente define ser office como isso, a gente conseguir ser capaz de gerar resultados positivos para a empresa, mas tendo a liberdade de trabalhar de onde a gente se sente mais feliz e produtivo. Eu acho que é muito importante que a gente consiga cobrir os dois lados, para não virar também aquele oba-úba de falar, beleza, agora eu trabalho da praia, trabalho de qualquer lugar, mas a gente não está compromissado com os resultados da empresa. Então, isso é uma premissa muito importante para isso funcionar. E aí... Estou só tendo... E aí, a gente conseguindo fazer isso acontecer, a gente vai acabando criando um mundo cada vez mais assim. Um mundo menos dependente de escritórios, para a gente conseguir fazer o trabalho, o trabalho que a gente faz, menos essa dependência de um horário fixo, todo mundo trabalhando exatamente do mesmo horário ali, do mesmo local, todos os dias. A gente acaba evitando interrupções ao longo do dia, e a gente evita também o microgerenciamento para que o trabalho aconteça. A gente não precisa estar olhando cada coisinha que as pessoas estão fazendo para que o trabalho aconteça. Dessa forma, a gente cria um mundo aí muito mais remoto, mais livre, mais assíncrono, mais transparente, mais humano, e, claro, mais divertido também. E a gente acredita que vocês, que estão aqui hoje, vocês têm o poder de criar esse futuro a partir de agora, junto com a gente. E aí sempre vem essa pergunta, né? Se funciona o trabalho remoto, etc. Eu queria contar um pouquinho da minha história para mostrar como o trabalho remoto tem influenciado a minha vida. Então, meu nome é Rafael Torales, para quem não me conhece, eu sou designer de produtos digitais, e eu trabalho muito com empresas de inovação, empresas de tecnologia e inovação, no Brasil, lá fora. Então, eu trabalho muito com startups ou grandes empresas que querem criar suas próprias startups. Só que tem uma coisa muito peculiar do meu trabalho. A grande maioria dos meus clientes, eles não são da minha cidade. Hoje eu moro em Brasília, e a grande maioria dos meus clientes são de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, BH, e muitos de São Francisco, que é o grande polo de tecnologia. Então, para eu conseguir trabalhar com essa galera, eu preciso trabalhar à distância. Eu preciso fazer com que o meu trabalho aconteça muito bem, a gente consiga se comunicar de uma forma efetiva, a gente consiga entregar os projetos, mas tudo isso estando muito longe dos meus clientes. Mas isso, na verdade, não é muito um desafio para mim, porque o trabalho remoto começou para mim lá em 2008. Era uma época em que eu morava na Austrália, e trabalhava em uma empresa dos Estados Unidos. Então, só ali eu já bati todos os recordes de fuso horário. Eu trabalhava a 16 horas de distância da sede da empresa. Era uma empresa lá de Salt Lake City, Utah. E nessa empresa, o time era todo distribuído. Então, a gente tinha a sede nos Estados Unidos, mas tinha a gente da Itália, da Croácia, da Rússia, no Brasil, na Indonésia, eu brasileiro na Austrália, trabalhando para a empresa dos Estados Unidos. E a gente conseguia fazer tudo acontecer. A gente conseguia entregar os projetos no prazo, com qualidade, a gente conseguia se comunicar com um time, criar relações de amizade ali. E, a partir dali, eu vi que o trabalho remoto funcionava e poderia funcionar a partir daquele momento. Em 2012, eu abri a minha empresa numa livraria, lá em Brasília. E numa livraria por quê? Porque eu sabia que, cara, para eu abrir a minha empresa, a única coisa que eu precisava era do meu notebook, uma boa internet, e um lugar confortável ali, com um cafezinho, etc. E nessa livraria, eu estava super bem servido. Então, ali começou tudo, e, a partir dali, a empresa começou a crescer, ela existe até hoje. E a gente, hoje, conecta vários talentos perdidos aí pelo mundo. Então, pessoas, às vezes, de pequenas cidades, mas que são super talentosas. E a gente conecta essas pessoas com grandes projetos de inovação, que dificilmente elas teriam acesso, se não fosse o trabalho remoto. Em 2017, com todo esse conhecimento, essa experiência com o trabalho remoto, a gente iniciou o movimento OfficeLess, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu queria falar um pouquinho também, da empresa que está por trás disso tudo, que é o StartAe, que é quem iniciou esse movimento OfficeLess. Então, é justamente isso. A gente trabalha hoje com essas empresas de tecnologia, a gente ajuda elas a criarem suas startups. E aí, a gente tentando definir, como é que a gente define o StartAe, o que o StartAe faz, a gente perguntou para alguns amigos e tal, e eles falaram, cara, para mim, vocês são tipo Navy SEALs dos projetos de inovação. Vocês são aquele time que, quando a galera está patinando, não sabe muito bem o que fazer, vocês chegam para resolver. Vocês chegam para fazer o negócio rolar mesmo. Aqui, para quem não sabe, Navy SEALs é tipo, sei lá, tropa de elite, BOP aqui do Brasil. A gente acha que é um puto exagero, na verdade, essa definição. Deixa eu só ver aqui. A gente acha que é um puto exagero ali. Mas, ao longo desse tempo, a gente já conseguiu ajudar algumas startups, algumas empresas a crescerem, a passarem por vários rounds de investimento e terem sucesso aí. Grande parte dessa lista hoje está fazendo muito bem. E uma coisa que é interessante desse trabalho que a gente faz com elas é que, normalmente, a gente trabalha com elas justamente nas fases iniciais das startups. No momento em que elas têm mais risco. Que é justamente aqui, quando ela está pegando ali um seed money, um Series A, Series B. A partir dali, é fase de growth. Ali, a gente tem alguns investidores que já acreditaram nessas empresas que a gente ajudou. Então, dá para ver que é uma galera aí da pesada que está por trás de tudo isso. Mas, por que eu estou contando isso? Qual que é a parte engraçada dessa história? Acho que a parte engraçada dessa história é que, justamente quando a galera precisa de um time, como eles dizem, de elite, alguém para chegar e resolver, um time extremamente alinhado que possa resolver as coisas de forma ágil, eles contratam a gente. E a gente, na verdade, nós somos um time totalmente distribuído. Então, enquanto muita gente está falando que, cara, a inovação não acontece com time distribuídos, etc., a galera está nos contratando para fazer isso acontecer. E aí, a gente deixa essa reflexão aqui. Será que o motivo da inovação não acontecer em algumas empresas é, de fato, trabalho remoto? Ou será que é, talvez, a forma que esses times, essas equipes, elas estão operando? Então, a gente vem fazendo isso já há 11 anos, trabalhando dessa forma, só com times distribuídos, só com equipes distribuídas mesmo. E aí, para quem sabe, para quem trabalha com startups aqui, sabe que o grande lema das startups é isso, fail fast, learn fast. E a gente já aprendeu muito com essa jornada aí, trabalhando com esses times distribuídos, e como fazer isso acontecer da melhor maneira. E essa é uma pergunta clássica. A galera sempre pergunta, tá, mas dá para ser produtivo trabalhando dessa forma? Dá para ser produtivo trabalhando remotamente? E essa é uma discussão que a gente nem tem mais. Porque, cara, trabalhar, ser produtivo, trabalhando assim, é algo que a gente já sabia que era possível desde 2008. Então, acho que hoje a nossa grande briga é, tipo, como que a gente não é só simplesmente produtivo, mas a gente faz também, a gente cria relações de amizade, a gente conecta as pessoas, a gente faz com que as pessoas se sintam parte daquela empresa, mesmo elas não se vendo diariamente, mesmo elas não estando no mesmo ambiente. Como é que a gente cria essas conexões? E aqui é um pouquinho da história do Office, também, da forma que começou. Quando eu e a Vic a gente foi, digamos, escolhidos para liderar esse movimento aí, eu estava morando em Brasília, Vic estava morando em São Francisco, então a gente estava com seis horas de diferença de fuso. E a gente começou a fazer o projeto, mesmo assim, mesmo não estando na mesma cidade, mesmo não estando no mesmo fuso horário, a gente começou a fazer o projeto, as coisas começaram a acontecer. Logo depois disso, a Vic voltou para Brasília, mas aí eu fui morar no Canadá, nessa época, então, na verdade, nada mudou, a gente continuou com o fuso horário ali, acontecendo, e mesmo assim, tudo bem, o problema, o trabalho simplesmente acontecia, a gente não precisava ajustar nada, porque alguém estava indo para um lugar, para o outro. depois disso, a gente ficou o tempo os dois em Brasília, e agora, esse ano, a Vic se mudou totalmente para Portugal, vai morar lá, e a verdade é que quando esse tipo de coisa acontece no nosso time, a gente não tem nenhum tipo de discussão. A galera chega e fala, cara, eu estou indo morar em Portugal, estou indo morar em tal lugar, a gente fala, cara, que massa, quando tu vai? E aí, a gente simplesmente combina, legal, mais um lugar para a gente conhecer. Então, a gente não precisa mudar absolutamente nada do tipo de trabalho, das coisas, como elas acontecem. Então, é isso, o trabalho basicamente acontece, nada muda, talvez o que mude aí sejam os backgrounds das nossas videoconferências. E o que a gente entendeu é isso, que lidar com esse tipo de situação, para o nosso time, é muito normal, é muito comum, justamente porque a gente vem fazendo isso já há quase 11 anos. Mas quando a gente conversa com outras empresas, outros líderes, a gente vê que essa não é uma situação tão comum assim. E aí que nasceu o movimento Offsetless. E aí é justamente, ele nasceu da gente compartilhando a forma que a gente trabalhava, a forma que a gente gerenciava os nossos times, os nossos projetos, com o time totalmente distribuído, e a gente começou a compartilhar isso. Só que quando a gente começou a compartilhar isso, a gente viu que tinha algo a mais ali. A gente viu que, além da gente criar as empresas cada vez mais profissionais, mais organizadas, a gente viu que elas começaram a estar muito mais alinhadas também com o propósito e com os anseios dessa nova geração. A gente começou a ver que isso poderia mudar muitas coisas, não era simplesmente uma nova forma de trabalho. A gente viu que, cara, isso poderia afetar desenho das cidades, mobilidade, enfim, um monte de coisa que a gente nem consegue mapear ainda, mas se o trabalho remoto for adotado por essas empresas, por essas equipes, a gente pode, de fato, ter um impacto muito grande. E aí que a gente viu que o Offsetless, na verdade, era mais que o treinamento, ele era o movimento. E hoje, a gente considera isso. O Offsetless como um movimento que propaga um novo mindset, uma nova forma de trabalho, uma nova cultura. E desde que a gente começou a fazer isso, a gente compartilha hoje, diariamente, um monte de conteúdos nas redes sociais. E é muito legal que muita gente está se conectando ao movimento. E aí a galera recebe o adesivinho, baixa o nosso poster lá no site, e a galera se conecta, tira foto, propaga isso. E isso é muito legal porque isso vai dando força para o nosso movimento. E vai mostrando que tem um pedido aí. a galera está falando, cara, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui para mim. E quanto mais a gente espalha isso aqui, mais os líderes vão entendendo, cara, eu acho que a gente tem que olhar para isso. Eu acho que a gente tem que se preparar porque tem alguma coisa vindo aí e se a gente não souber lidar com isso, talvez a gente fique para trás. E desde que a gente começou a fazer isso, a gente foi convidado para diversos eventos para falar sobre o tema. Então, eventos, aulas, palestras, entrevistas, podcasts, até o Officer está virando um documentário agora. Uma galera lá de Santa Catarina conectou a gente para transformar isso num documentário. Então, muito legal ver a forma, o que esse movimento está virando. E aí, isso aqui é uma outra surpresa para a gente. Deixa eu... aqui, beleza. Esse aqui é o Path Trend Reports. Enfim, é um negócio de tendência que sai todos os anos para falar. E aí, eu estava lendo esse relatório lá e aí, pô, legal, deixa eu ver a sessão aqui sobre o futuro do trabalho, o que está acontecendo. Aí, pô, interessante, estou falando de trabalho remoto. Aí, eu passo para a próxima página, está lá o Officer do Estado como uma galera que está ajudando a movimentar essa cena a fazer isso acontecer. Então, foi uma puta surpresa, na verdade, para a gente. A gente nem sabia que a gente já estava listado aí, mas isso também é um sinal de que a gente está fazendo um bom trabalho em relação a isso. E aí, desde que a gente começou, a gente conseguiu ajudar algumas empresas ainda mais de perto a se tornarem Officers de fato. Então, aqui são algumas delas e é interessante de ver porque tem uma galera que já é super para frente. A gente já sabe que são empresas do futuro aí, mas mesmo assim, elas talvez ainda não tivessem tão abertas para o trabalho remoto e a gente conseguiu virar essa chave. Então, isso é muito legal. E aí, essa pergunta, mas por que eu devo investir no trabalho remoto? Afinal, está tudo funcionando bem, cara. a galera trabalha lá na minha empresa, está todo mundo feliz, as coisas estão rolando, por que eu devo investir no trabalho remoto? E o que a gente vê, na verdade, é que faltou essa palavrinha naquela lista que eu botei. Eu acho que a gente também nunca ouviu tanto falar de sabáticos. A gente está ouvindo o tempo todo essa palavra, alguém conhecido, alguém próximo, falando, cara, vou tirar um período sabático aí e tal. E o que está acontecendo, na verdade? O que está acontecendo é que, de um lado, a gente vê os líderes extremamente frustrados e falando, cara, está muito difícil encontrar gente boa, encontrar gente comprometida hoje em dia. Essa galera não quer nada com nada, essa galera muda de trabalho de ano em ano, não tem envolvimento, essa galera não tem envolvimento, simplesmente entrega o que a gente pede e olha lá, assim, muito nas coxas. só que isso é um lado, são os líderes frustrados. Mas a gente tem o outro lado também, que é justamente a galera falando, cara, foda-se, eu parei, não aguento mais, eu vou nessa, eu vou viajar, eu vou virar nome digital, eu vou tirar um período sabático, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que trabalhar dessa forma, continuar levando a vida desse jeito, eu não consigo mais. Então, eu prefiro abrir mão disso aqui para eu tentar encontrar algo que faz sentido para mim, do que continuar vivendo isso aqui. E o que a gente vê é que essa tirinha, ela representa muito bem esse conflito que a gente está passando hoje. O que está acontecendo é exatamente isso. O cara aqui vem e pergunta, pô, e aí, está sonhando de novo? Locais abertos? E o cara fala, cara, se a gente está hoje num mundo em rede, por que a gente não pode trabalhar de casa? E ele fala, cara, porque o século, a tecnologia é do século XXI, mas a nossa ideologia é do século XIX. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Esse atrito da gente ter tecnologias que nos permitem trabalhar de uma outra forma, totalmente diferente, mas a gente não quer abrir mão das coisas que a gente já está acostumado a fazer. E aí, quando a gente fala de startup, principalmente aqui nesse palco, hoje de startup, quando a gente fala de startup, a gente logo já pensa inovação, disrupção, e, cara, essas coisas já vêm na nossa cabeça e a gente pergunta, tá, para quem? Porque, hoje a gente trabalha com tecnologias de ponta, a gente está querendo criar serviços, produtos disruptivos, mas a pergunta é, a gente está fazendo isso também com quem trabalha com a gente, com a nossa forma de trabalho, a forma que a gente conduz os nossos projetos, a forma que a gente conduz a nossa empresa. Então, a verdade é que se passaram quase dois séculos e parece que muita coisa não mudou. Parece que a gente simplesmente está ali com uma nova embalagem, talvez uma embalagem um pouquinho mais hipster, mas tudo que está rodando ali acaba sendo muito igual. Então, até para os mais técnicos parece que a gente simplesmente trocou o CSS, mas o código que está por trás ali é exatamente o mesmo. E, na verdade, o que a gente vê é que, cara, a gente está em 2019. Em 2019, a gente poderia sim estar trabalhando num espaço desse, que é um espaço fantástico, super bonito, mas a gente poderia também estar em diversos outros lugares como esses aqui. Então, a gente poderia estar trabalhando num café, de casa, de um co-working, enfim, viajando. E acaba que a gente poderia continuar indo para o escritório, mas será que a gente tem a obrigação de ir para o escritório todos os dias, no mesmo horário, pegando a hora de rush, etc. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar qual que é a real necessidade disso. E aqui, eu vou compartilhar com vocês quatro pensamentos, na verdade, de como que a gente vê que o trabalho remoto funciona. Por que aquilo? Como a gente falou, isso é muito natural para a gente, talvez para outras pessoas, outras empresas, não seja tão natural. E a gente compartilhando pode ajudar a destravar esses medos que a gente tem em relação ao trabalho remoto. Primeira coisa é, trabalho remoto não é home office, e a gente gosta muito de falar isso, porque toda vez que a gente vai falar de trabalho remoto com alguém, a primeira coisa que a pessoa fala é, cara, não, não, trabalhar de casa funciona para mim, não. Não consigo ser produtivo, muita gente lá, maior bagunça, não, isso aí não dá certo, não. E o que a gente acha é que, cara, trabalho remoto é muito mais do que home office. A melhor definição que a gente acha é que o trabalho remoto é a liberdade de escolher trabalhar de onde você se sente mais feliz e produtivo. E nesse contexto, trabalhar de casa é uma opção. Se funciona para você, vai nessa, trabalha lá. Mas tem gente que vai preferir trabalhar de um café, tem gente que vai preferir trabalhar de um co-working, viajando no Airbnb, e tem gente que vai preferir continuar indo para o escritório. E está tudo bem também. Só que essa pessoa que trabalha do escritório, ela também está remota. Porque se uma pessoa do time estiver distribuída, se uma pessoa do time não estiver lá, tudo que a gente precisa instalar, seja de processos, de ferramentas, formas de comunicação, a forma que a gente lida, tudo isso tem que ter adaptado para incluir todo mundo. Então, se você gosta de ir para o escritório, você se sente bem indo para lá, vai para lá, tudo bem. Mas a gente não precisa prender as outras pessoas, fazer com que elas vão para o mesmo ambiente, só porque você não funciona bem nesses outros lugares. E aí, quando a gente faz isso, o escritório acaba virando uma opção, mas não uma obrigação. E eu acho que isso é legal, porque quando ele vira uma opção, você fala, cara, é um ambiente descontraído, legal, tem ar-condicionado, tem uma internet boa e tal, se é perto da minha casa, eu vou lá, tudo bem. Mas se hoje eu quero acordar, trabalhar de casa de manhã e à tarde, sim, eu vou para o escritório, tudo bem também, sem ser julgado, sem as pessoas ficarem falando, caramba, ficou de casa hoje. Então, acho que esse é o grande lance. Aqui a gente tem algumas formas de times distribuídos. Então, a verdade é que o trabalho remoto já acontece muitas vezes na nossa vida, a gente não se liga, mas, enfim, uma empresa com várias sedes é um tipo de trabalho remoto, se elas precisam estar conectadas. Uma empresa com uma sede, mas colaboradores remotos, também é um tipo de perfil, um tipo de forma de trabalhar com times distribuídos. E o time totalmente distribuído também é uma opção. Mas para qualquer uma dessas opções, o que a gente acha que é legal é justamente isso, a gente ter a cultura de remote first. Porque, nesse sentido, quem está na sede, quem quiser ir para a sede, tudo bem, mas todas as outras pessoas, elas estão incluídas, elas estão fazendo parte disso. Aqui é uma escala da galera do Buffer. Buffer é uma startup também super famosa, com um time totalmente distribuído, e eles criaram essa escala para ver o quanto que a sua empresa hoje é remota. Então, tirando aqui o número um, que é uma empresa totalmente baseada no escritório, tudo isso são possibilidades. Então, a gente tem desde algo com uma sede e dando essa possibilidade, uma equipe totalmente distribuída, mas ainda no mesmo fuso horário, então, a galera ainda vai trabalhar em horários parecidos. A gente tem a galera totalmente distribuída em fuso horários diferentes. Então, no meu caso, lá, 16 horas de diferença e, mesmo assim, as coisas aconteceram. E uma equipe totalmente distribuída com nomes digitais, ou seja, essa semana, uma galera está no Chile, uma galera está no Brasil e tal. Semana que vem, uma galera está em Portugal e está tudo bem. A gente simplesmente se adapta, a gente simplesmente continua o trabalho e nada muda. Obrigada. E isso aqui também é uma coisa muito legal que a gente foi percebendo, é que o trabalho remoto permite que a galera entenda quem que você é. Muitas vezes você não sabe, muitas vezes você não sabe que você consegue ser produtivo trabalhando de outras formas. E aqui a gente meio que mapeou coisas que funcionam para quem trabalha dessa forma. Então, tem desde o Corujão, que é aquele cara que trabalha ou muito bem, ou muito tarde da noite, ou muito cedo. Mas aquele horário de 8 às 18 não funciona para esse cara de jeito nenhum. Tem o Caseiro, que é o cara que realmente gosta de estar mais próximo da família, do cachorro e etc. O desprovador é o cara que realmente quer estar em tudo quanto é lugar. Hoje eu estou num co-work, amanhã eu estou num café, amanhã eu estou em casa e etc. A gente tem o Realizador de Sonho, que é justamente aquela pessoa que fala, cara, eu quero morar na praia. Eu não preciso esperar eu me aposentar para aí eu poder realizar esse sonho. Eu quero morar na montanha, eu quero morar em outro país. Eu tenho que esperar eu me aposentar para fazer isso, ou eu posso fazer isso agora, imediatamente? E tem o Esquivador de Interrupções, que é justamente a pessoa que sabe que, cara, se ela for para um escritório, sempre vai ter aquela pessoa que vai dar aquela cutucadinha, um minutinho, rapidinho e tal, e essa pessoa nunca consegue concentrar. Então, o trabalho remoto proporciona isso, que elas trabalhem muito melhor dessa maneira. Número dois, é a gente entender que estar no escritório não é sinônimo da gente estar produzindo. e eu acho que hoje a gente tem muito essa cultura de se manter ocupado. A gente fica orgulhoso disso. Então, a gente, cara, a gente gosta de parecer que a gente está em movimento, fazendo um monte de coisa. Alguém pergunta, e aí, como é que você está? A galera sempre fala, cara, estou na correria, correria. E a gente se orgulha de falar isso. Mas, cara, e hoje, quando a gente fala também de startups, principalmente, a gente pensa muito nisso. A gente precisa estar colaborando, a gente precisa estar colando post-it, fazendo dinâmicas, um monte de coisa, e a gente tem que estar em movimento. O Tim Ferriss, no livro, ele fala, cara, você quer ser promovido na sua empresa? Pega um celular e fica andando para um lado e para o outro o dia todo ali. A galera vai olhar e falar, caralho, esse bicho trabalha, esse bicho trabalha para caramba. Então, assim, mas o que acontece é, boa parte do nosso trabalho criativo, de fato, que precisa acontecer, o nosso trabalho realmente intelectual, ele não acontece daquela forma, ele acontece dessa forma. E, cara, não tem nada de glamuroso nisso aí, não é nada bonito, mas, na verdade, muitas vezes é o que precisa ser feito. E cenas como essa hoje no escritório é quase que impossível, porque quando você está ali tentando trabalhar dessa forma, alguém vem e fala, cara, um minutinho, não, só um minutinho, só perguntar esse negócio aqui e tu pode continuar a trabalhar. só que isso é um problema seríssimo. O Jason Fried, ele tem um TED que ele fala justamente isso, por que o trabalho não acontece no trabalho. E ele faz uma analogia que eu acho fantástica. Ele fala, cara, o trabalho criativo é igual ao ciclo do sono. Então, se alguém está dormindo lá, sono profundo, aí você vem, acorda aquela pessoa, fala, cara, preciso falar contigo. Cara, até esse cara voltar a dormir, entrar em sono profundo, isso vai levar um tempo, porque você começa só no leve, vai entrando e etc. E o trabalho criativo é justamente isso. A gente precisa entrar nesse flow e isso demora um tempo. E toda vez que você está quase para entrar nisso, alguém vem e diz, pô, não, é um minutinho, não quero te atrapalhar não, cara, só um minutinho e vamos nessa. Então, acho que a gente precisa olhar para isso aí e ver o quanto que isso sai caro para as empresas. Esses dois carinhas aí, tal de Bill Gates, Warren Buffet, eles têm um vídeo que eles falam exatamente isso. É muito engraçado esse vídeo de você ver. Porque eles estão falando isso, isso é a importância de você dar um tempo para você pensar. E aí eles estão discutindo sobre a agenda deles. E aí, cara, o segundo de cada uma dessas pessoas vale milhões. E aí você olha a agenda deles e você fala, cara, deve ser uma agenda lotada, milhões de compromissos, reuniões, precisam destravar. Cara, você olha a agenda, tem tipo três compromissos na semana inteira. Porque eles bloqueiam, de fato, propositalmente, cara, eu vou bloquear vários horários aqui para eu ter o trabalho solo, para eu poder pensar, poder refletir sobre as coisas. eu não preciso estar interagindo com as pessoas o tempo todo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar. O InVision, para quem trabalha com design aqui, é uma ferramenta fantástica também. E eles falam justamente isso. Cara, para a gente, o que interessa é resultado. Eu não estou nem aí para onde vocês estão, onde está o computador de vocês, a internet de vocês. Foda-se. Eu quero saber de resultados. E o InVision, cara, são 700 pessoas num time totalmente distribuído. Eles não têm nenhuma sede e isso funciona lá muito bem para eles. Então, acho que o grande lance é isso. A gente olhar que, cara, resultados é muito mais importante, por exemplo, do que entrega. Porque entrega, afinal, a gente pode fazer uma ótima entrega. A gente pode entregar algo super polido, super bem feito, no prazo e tal. Tá, mas e aí? Aquilo deu resultado ou não deu resultado? Então, muitas vezes, você está fazendo várias coisas, se mantendo ocupado ali, achando que está sendo produtivo, mas o resultado mesmo, ele não está vindo. Então, eu acho que resultado é muito mais importante que a entrega, que é muito mais importante que as horas que você trabalha, que é muito mais importante que o local que você trabalha. O Asana, ele tem essa pirâmide aqui, na pirâmide da clareza, que ele mostra justamente isso. A gente precisa ter com o nosso time essa missão da nossa empresa muito clara. Isso precisa estar compartilhado. Qual que é o propósito? Por que a gente faz o que a gente faz? E a gente começa a quebrar isso em pequenas coisas. Chega em estratégias, em objetivos, em trimestres, e a gente tem os resultados chaves, e a gente dividir isso em projetos, e a gente priorizar. E se a gente conseguir ter essa clareza, todo mundo sabe o que está fazendo, por que está fazendo, cara, as pessoas vão trabalhar, elas vão se engajar, independente de onde elas estiverem. Esse aqui é também um gráfico da galera do Spotify que eu acho fantástico, que eles falam justamente disso, de alinhamento e autonomia. Os dois precisam andar juntos. Se a gente tem pouco alinhamento e pouca autonomia, na verdade, está todo mundo perdido. Agora, se a gente tem muito alinhamento e pouca autonomia, a gente está sendo meio que ditador. A gente está falando, cara, faça isso, faça exatamente isso. E a gente não dá absolutamente nenhum espaço para as pessoas serem criativas, para as pessoas trazerem ideias. Agora, se a gente tem muita autonomia e pouco alinhamento, o que acontece é, muitas ideias legais, elas surgem, elas aparecem, mas a verdade é que nenhuma delas se conecta com a missão da empresa, com o nosso propósito. Então, de nada adianta. E eu acho que o sweet spot é justamente ali. Quando a gente tem uma boa autonomia, um bom alinhamento, a gente fala, cara, o resultado que a gente quer, aonde a gente quer alcançar, é esse local. Como que a gente vai chegar lá? Não sei. Vamos pensar juntos, vamos tirar ideias, vamos ver como que a gente quer fazer. Se a gente quer atravessar o rio, a gente pode construir uma ponte, a gente pode botar um barco, a gente pega um helicóptero, sei lá, a gente tem muitas opções que a gente pode chegar nesse resultado que a gente quer. E o mais importante é, na verdade, o resultado. E a gente dá essa liberdade para as pessoas criarem. E o que acontece é que muita gente fala que o trabalho remoto não funciona, mas essas coisas de clareza, de autonomia, de alinhamento, muito disso não está funcionando nem quando você está com o time todo reunido, com todo mundo junto no mesmo local. E aí, quando a gente vai para o trabalho remoto, é claro que as coisas vão desandar. Porque a verdade é que o trabalho remoto é um amplificador da sua cultura. Ela vai deixar tudo cada vez mais exposto. Então, muitas vezes é isso. A gente não está preparado, o background ali, o backstage não está preparado e, lógico, se a gente for para o trabalho remoto, as coisas vão desandar. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, justamente como a gente falou. A gente se orgulha, muitas vezes, de falar que a gente está ocupado e etc. E, cara, talvez a gente tenha que rever as nossas métricas de sucesso hoje. A Brené Brown, ela fala exatamente isso. hoje requer coragem a gente dizer sim ao descanso e lazer numa cultura onde a exaustão é percebida quase que como um símbolo de status social. Então, a gente realmente precisa mudar a forma que a gente está lidando com isso. Número três, é claro que muitas vezes a gente vai precisar sim fazer um trabalho colaborativo com as nossas equipes. A gente vai precisar gerar ideias, fazer um design sprint, fazer um brainstorm, alguma coisa. E o que eu quero falar para vocês é que nesses momentos, que é justamente o momento que a galera fala nesse momento a gente precisa botar todo mundo no mesmo local porque só assim que o trabalho acontece, as ideias acontecem, etc. Não. A verdade é que hoje a gente tem um monte de ferramentas que nos possibilitam fazer isso, mesmo com times distribuídos, mesmo não colocando todo mundo no mesmo local. E aí aqui, eu queria apresentar para vocês esse trio que... Aqui eu estou falando só de trabalhos realmente colaborativos, não estou falando... A gente usa milhões de ferramentas, mas esses três para trabalhos colaborativos você consegue fazer praticamente tudo que você quiser. Então, para quem não conhece, o Mural funciona como se fosse um quadro branco virtual. Então, justamente aquelas dinâmicas que a gente precisa colar post-it, fazer várias coisas e tal, a gente consegue fazer isso online. Então, isso aqui é quase que uma dinâmica de design sprint, How Might We? E ali a gente tem um monte de post-it, um monte de ideias, um monte de referências com foto, e tudo isso está sendo feito colaborativamente. Então, não é uma pessoa só que está fazendo isso. Como a gente vê aqui, tem vários cursores, a gente consegue ver as pessoas que estão colaborando ali e está todo mundo trabalhando junto no ambiente virtual. E o que é legal disso? Porque muitas vezes quando a gente faz esse tipo de dinâmica no ambiente aqui, presente, etc., depois o que a gente tem que fazer? A gente vai tirar foto, vai ter que botar num arquivo tal, ou a gente vai documentar, sei lá o quê. Aqui não, a gente fez tudo isso aqui, isso já está na nuvem, já está compartilhado, você simplesmente manda um link para alguém, alguém pode chegar dali e já interagir mais, colocar mais ideias, e o trabalho, ele não para. A segunda ferramenta que eu queria mostrar para vocês é justamente o Kuko. O Kuko é uma ferramenta que a gente criou lá no StartAE, que justamente é uma necessidade que a gente sentia. Quando a gente faz esse tipo de dinâmica, sempre tem um facilitador, que é a pessoa que controla o tempo. mas para times distribuídos é difícil você não ter noção de quanto tempo falta e etc. E a gente criou basicamente isso, é um timer compartilhado, mas ele funciona de uma forma muito incrível, assim, porque as pessoas elas conseguem ver exatamente quanto tempo falta para acabar uma dinâmica, ver ali quando acabou, e elas conseguem ver também os tempos de break. Então, isso é legal, para quem já participou de alguma aula, algum workshop, alguma coisa, sempre que a galera vai no break, vai para o banheiro, para você resgatar essas pessoas é muito difícil. A galera vai ficando, vai ficando nos corredores, conversando e etc. Aqui a galera saiu, foi lá tomar uma água, foi no banheiro, foi esticar, e a galera está vendo quanto tempo falta. E aí quando bate o cu com a galera já, opa, todo mundo liga a câmera e está todo mundo ali. Então é incrível de ver como isso tem funcionado. E eu acho que a grande magia é quando a gente junta esses três. Então a gente tem um zoom, onde a gente está vendo, está vendo as pessoas, está conversando, interagindo. A gente tem um mural ali, onde a gente está colocando o post-it, fazendo as coisas juntos. E a gente tem um cu controlando esse tempo para nos manter muito focado na atividade que a gente está fazendo. Aqui eu acho legal citar também o Figma, não sei quem conhece, quem trabalha com design aqui. Ele é perfeito para design de interface e tem um funcionamento muito parecido com o do Mural. Ou seja, várias pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo num arquivo, colaborar, fazer comentários, etc. Então tudo acontece colaborativamente. E por último, está tudo bem se encontrar. A gente está falando muito de trabalho remoto aqui, times distribuídos, mas cara, se vocês quiserem se encontrar, se encontrem. Não tem problema nenhum em fazer isso. A gente faz isso com os nossos times. Então a cada três meses a gente se encontra, a gente tem os team retreats. Então a gente se encontra lá em Brasília, leva a galera para lá e a gente se diverte. E eu acho que o mais legal disso é porque a gente pega esses momentos para celebrar as pequenas vitórias que a gente teve ao longo da jornada. E não para fazer o trabalho. Em nenhum momento a gente fala que a gente precisa reunir para fazer essa etapa do trabalho. Na verdade, não. A gente consegue fazer todo o nosso trabalho distribuído e a gente se encontra. Por que a gente quer se encontrar? E aí aqui, a gente também não faz isso só com o nosso time, a gente faz isso com os nossos clientes também. Então às vezes a gente vem para São Paulo, às vezes a gente vai para o Rio, às vezes a gente já foi para São Francisco algumas vezes para visitar eles justamente porque a gente quer criar uma relação de amizade com eles, quer que essa relação vá para um outro nível. Mas não, porque o trabalho tem que acontecer. e aí isso já vira uma chave. A verdade é, a gente se encontra porque a gente quer se encontrar e não porque a gente tem que se encontrar. E aí eu acho que a gente cria também relacionamentos muito mais legais, muito mais interessantes. Então, o que eu queria pedir para vocês aqui hoje nesse palco startup, a gente sabe que, cara, quando a gente fala de startup, a gente está trabalhando, enfim, tecnologia de ponta, computer vision, big data, machine learning, sei lá o quê. legal, cara, eu sou super fã da tecnologia e acho que a gente tem que usar isso realmente para fazer muito bem e a gente consegue fazer isso. Mas é muito importante que a gente não esqueça que antes da tecnologia a gente tem que pensar nas pessoas, ou seja, nas pessoas que vão ser beneficiadas por essa tecnologia que a gente está criando e nas pessoas que estão ajudando a criar essas tecnologias. A gente tem que estar olhando com carinho para essas pessoas o tempo todo. E aí, o que a gente pode fazer a partir de agora, tendo conhecimento dessa informação, a gente pode simplesmente ignorar e falar, cara, muito legal, tudo isso aí, tudo muito bonito, mas eu prefiro ficar trazendo todo mundo da minha empresa para o centro da cidade todos os dias, de 8 às 18, todos os dias, porque assim, eu sei que eu não vou perder o controle do trabalho, eu sei que eu vou saber que está tudo direitinho, bonitinho. Então, para você como líder isso pode funcionar, para a sua empresa talvez isso possa funcionar, mas a gente já sabe que isso não está funcionando de diversas formas. Então, a gente pode escolher fazer isso ou a gente pode entender que o futuro do trabalho na verdade já é presente. Esse conflito já está acontecendo, a gente já está vendo que mudanças precisam ocorrer. E quando a gente se abre para isso, a gente entende que a gente pode ter muito mais conexões, sejam de pessoas que vão trabalhar com a gente, sejam de clientes, que a gente pode atender. A gente vai ter também, vocês vão entender que os melhores profissionais, eles nem sempre estão na sua cidade e se estiverem, a pergunta é por quanto tempo? Hoje a gente ouve cada vez mais essas histórias da galera que fala, cara, eu estou querendo me especializar, eu quero passar um tempo fora e etc. E aí? A gente vai perder essas pessoas porque a gente não sabe trabalhar com elas assim? Às vezes alguém da família precisa mudar de cidade e essa pessoa precisa ir junto. E aí? A gente vai perder os nossos melhores profissionais porque a gente não sabe trabalhar com eles dessa maneira? Então, eu acho que esse tipo de situação vai ser cada vez mais comum, cada vez mais natural. E isso também é uma coisa super importante, dinheiro, sim, é muito importante, a gente não vai virar hippie aqui, dinheiro é um fator importante, mas cada vez mais tempo e mobilidade é algo que está sendo muito considerado por essa nova geração na procura de uma nova oportunidade de trabalho. Então, hoje, isso é um fator realmente muito importante de decisão. Aqui a gente tem essa pesquisa da Workforce Future, onde eles falam, cara, 18% até optaria em receber menos para ter mais flexibilidade. Mas para mim, na verdade, o número que me impacta mesmo é isso aqui. 54% das pessoas, elas mudariam de empresa imediatamente para ter esse tipo de coisa, esse tipo de flexibilidade. Então, a verdade é, se hoje você tem um concorrente do seu lado que oferece praticamente tudo igual, mesmo salário, mesmas coisas, mas ele oferece essa oportunidade de flexibilidade, você já pode perder metade da sua equipe para a sua empresa, porque é algo que a galera está procurando. E aí, para encerrar, galera, eu encerro com, eu gosto muito desse TED, é um TED do Daniel Pink, The Puzzle of Motivation, onde ele fala justamente sobre isso, sobre os pilares para a gente gerar inovação nas nossas empresas. Como que a gente cria um ambiente onde a gente consegue ter as pessoas altamente criativas, altamente engajadas, o que precisa acontecer dentro das nossas empresas para que a inovação de fato aconteça. E aqui a gente vê que, cara, ele não está falando nada de escritórios esfirolados, cheios de coisas, etc. O que ele está falando é autonomia, mestria e propósito. Então, autonomia é justamente isso, é a gente ter cada vez mais controle sobre como a gente vai trabalhar, de onde a gente vai trabalhar, quando a gente vai trabalhar, a gente poder ter muito mais essa gestão sobre o nosso tempo. Mestria é o nosso desejo de estar cada vez melhor em algo que nos importa. Então, cada projeto que a gente assume, a gente entende que a partir daquele projeto eu consigo desenvolver novas habilidades, eu consigo me tornar um melhor profissional e isso faz sentido para mim. E o propósito é justamente isso, é você fazer o que você faz todos os dias, mas por algo que seja muito maior do que você mesmo. Então, dá para fazer tudo isso aqui dentro de um escritório? Cara, talvez dê, lógico que dá, mas o que eu quis passar aqui para vocês hoje é justamente isso, dá para a gente fazer isso também de uma outra forma, onde a gente não só gera inovação e gera resultados positivos para a empresa, mas a gente também considere sempre o bem-estar das pessoas. E aí eu volto com a minha primeira pergunta, que é justamente essa, empresas do futuro com cultura do passado. Você é uma dessas? Obrigado. Temos tempo? Cinco minutos. Cinco minutos? Tá. Pessoal, cinco minutos para a pergunta, se alguém quiser. Essa é a hora. Tem microfone? Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela palestra aí, cara, bem legal, nem saber que tinha uma empresa com esse tipo de iniciativa. Obrigado. Trabalho numa empresa chamada Capta, ela é uma startup de e-mail de pagamento. A gente publicou no GitHub um manual de trabalho remoto, algumas boas práticas e afins. Quem quiser conhecer, entra lá no GitHub e pode buscar o manual de trabalho remoto. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte, dentro de um time de tecnologia, até provavelmente falando de desenvolvimento, eu entendo que isso já está muito forte. E pelo que você vem passando, experiências e afins, como levar isso para outros departamentos que não sejam de tecnologia? Qual seria uma dica, um primeiro passo para isso acontecer? Legal. Cara, a gente tem trabalhado, falado com empresas de todos os tipos, semanalmente, e eu acho que além dos setores, a gente também tem que entender muitas vezes o tamanho da empresa. Então, quando a gente fala de startup, é algo muito mais fácil, natural, até porque a gente tem muito menos burocracias, a gente simplesmente está no gás de, a gente está criando uma cultura e a gente está criando algo que interessa para a gente. Quando a gente fala em grandes empresas, a gente vê que, cara, tem algo já, um sistema gigante que já funciona e a gente não consegue simplesmente chegar e, galera, vamos mudar tudo aqui e vamos fazer isso acontecer. Então, o que a gente entende é que as grandes empresas, na verdade, elas até meio que criam anticorpos para que a mudança não ocorra. Então, a gente precisa fazer isso de uma forma controlada e é por isso que é muito legal sempre a gente ter aquela unidade meio piloto onde a gente pode testar, onde a gente pode ter muito mais liberdade para fazer isso, fazer os testes, ver como é que aquilo funciona. Aquilo funcionando, exatamente como tu falou, a gente vai mergiando com a célula mãe. Então, a gente cria essa branch aqui, faz esses testes, está fazendo sentido, etc. A gente vem e vem trazendo isso para outras áreas e fazendo isso acontecer. Então, acho que é isso e essa pergunta é muito interessante também porque é uma pergunta que sempre nos fazem. E aí, funciona para qualquer empresa, para qualquer área? E eu acho que a melhor pergunta, na verdade, é, você acha que isso funciona para a sua empresa? Talvez para a sua equipe? Talvez para algumas atividades da sua equipe? E se isso já funcionar, cara, já é um grande passo. Você já vai estar mudando a vida de várias pessoas e depois você vai levando isso para outras áreas. Beleza? Oi? Eu sou da área de comunicação e eu queria saber de você qual é o limite do remoto. Eu trabalhava em Brasília e por um problema de família e vim para São Paulo e o órgão continuou aceitando que eu trabalhasse remotamente e é muito bom, realmente. Legal. Só que você se sente o tempo todo conectado, o tempo todo em obrigação e as pessoas também têm um pouco isso, né? Legal. Então, como que você lida com esse limite do remoto? Qual que é a orientação? Muito bom. Isso é uma preocupação muito grande hoje que, enfim, várias pessoas estão falando, a própria Apple já está mudando várias coisas dentro do sistema operacional por conta disso, por conta de ansiedades que estão sendo geradas, por conta da tecnologia, porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo. O tempo todo tem notificação para cá, para lá e tal e a gente fica naquela de caramba, eu tenho que responder, eu tenho que responder e etc. E a verdade é assim, não tem que responder. Acho que você tem que ter a gestão do seu tempo, você controlar quando você quer olhar para isso ou não. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho praticamente todas as notificações desligadas e eu tenho meus blocos de tempo ao longo do dia. Então, eu falo, cara, essa hora é horário de ver, sei lá, se tem mensagens em redes sociais, se tem algum e-mail, etc. A minha manhã é totalmente blocada, igual eu mostrei ali do Bill Gates e do Warren Buffett. Cara, é totalmente blocada, ninguém fala comigo. É um horário que eu estou num trabalho solo e eu só vou ver as coisas de fato depois do almoço e eu falo, cara, o que está acontecendo no mundo, alguma coisa rolou. Então, mas isso, para isso tudo acontecer, a gente precisa também ter expectativa com o nosso time. Porque se a gente não deixa claro os momentos que a gente vai estar disponível ou não, fica todo mundo querendo falar com você a qualquer hora. Então, muitas vezes a gente fala, cara, reunião não é legal, reunião é tóxico, mas às vezes se você tem uma reunião diária de 10 minutos, 15 minutos, as pessoas sabem que elas podem contar com você naquele momento, é justamente o que vai às vezes livrar todo o resto do dia porque a pessoa fala, não, às duas da tarde eu sei que eu vou encontrar com ela. Então, tudo bem, eu posso segurar o que eu vou fazer agora imediatamente. Mas eu acho que essa questão de desligar a notificação, cara, faz muita, muita diferença. Tá bom? Gente, acho que acabamos aqui. Encerrou? Beleza. Gente, muito obrigado. Boa noite aí por ter uma Campus Party.